Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A quinta-feira prossegue com o tempo firme aqui na região. Em algumas cidades pode esfriar na parte da manhã e as temperaturas ficam entre 10 e 12 graus. Já à tarde elas ficam mais elevadas e pode esquentar bastante. Vamos conferir como ficam as temperaturas? Aqui em Erechim a mínima será de 13 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar fica em torno de 39% e não temos previsão de chuva. Já no município de Barra do Rio Azul a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. E no município de Estação a mínima será de 14 graus e a máxima de 28. Mais informações e detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia.